Oi gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que o jogo funciona A gente criou um jogo aqui de um robô E ele tem que, eu programei pra poder Ele tá fazendo a coleta de 4 corações Vou dar um reset aqui pro jogo começar de novo Aí dá pra poder a gente A gente modificar aqui e ir andando com o robôzinho Até a gente coletar 4 corações Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro São 4 botões que a gente colocou no circuito Aí quando a gente conseguir coletar esses 4 corações Vai aparecer aqui, ó O tempo que a gente conseguiu pra fazer a coleta de todos os corações do jogo Esse é o objetivo do jogo Coletar mais corações em menos tempo Coletar mais corações em menos tempo